Essa é a sétima edição do Expo Noivas. O Expo Noivas hoje é o maior evento de noivas, de festas do estado de Mato Grosso do Sul. Esse ano é o primeiro ano que nós estamos fazendo aqui no centro de conversões ao Bano Branco. Ano passado nós fizemos bosta dos peças. Nossa expectativa de público é dobrar o que foi o ano passado. Nós temos várias atrações, desfiles, promoções, lançamentos e também o número de expositores que nós aumentamos do ano passado. Quantos expositores, Marcos? Aqui, esse ano, em média, 140 expositores. 140, um aumento considerável do ano passado. Sim, do ano passado. E amanhã vai ter um desfile, é isso? Sim, dois desfiles hoje, dois desfiles amanhã e dois domingo. Qual é o grande atrativo da Expo Noivas? Nós sorteamos 15 mil reais para as noivas que fecharem o contrato aqui. Ela fechando o contrato de 500 reais, ela vai até o nosso espaço. Mostra o contrato, troca esse contrato por um cupom. A cada 500 reais, ela vai preenchendo cupons hoje ao final da noite. Ela concorda a 5 mil reais. Se estiver aqui, já recebe o prêmio. Então, são três sorteios? Três sorteios de 5 mil. Se não estiver aqui, nós ligamos para ela. Ela pode vir amanhã, ou no domingo, ou pós-feira, indicar com quem ela quer gastar os 5 mil reais. Com qualquer expositor ou patrocinador da feira. Como que funciona para o público que quer vir e prestigiar a feira? Como que funciona? É pago? Como que funciona? Não, o evento não é pago. Porém, é um evento direcionado a um público-alvo. É o público que promove festas. É a noiva, é a deputante, é o aniversariante, é o formando, é o empresário que quer fazer uma festa para os funcionários dele. Então, assim, à medida que a gente vai sentindo que a feira estiver enchendo muito, aí nós não deixamos o público de fora entrar por conta que não pode atrapalhar a circulação do nosso público-alvo. Então, a gente trabalha dessa forma.